E a Portugal, vamos ver o tempo que faz. Maria João Frada, tendência para os próximos dias? Hoje é a diminuição da intensidade do vento e um dia muito mais aberto nas regiões do centro-sul, onde vamos poder ver o sol. Vamos então ver as nossas imagens de satélite. E no Atlântico, a oeste dos Açores, podemos ver uma circulação contrária ao dos ponteiros do relógio, que é uma depressão, que tem uma massa de ar muito quente e instável, que tem potencial para dar precipitação forte sobre o arquipélago dos Açores. Mais a leste, sobre Portugal continental, podemos ver toda esta nobulosidade, que é essencialmente média alta, que afetou o estado do tempo, no dia de ontem, sobre o território do continente. Passando a verem por menor uma imagem de satélite na gama do visível das 8 da manhã de hoje, podemos ver muita nobulosidade a afetar a região norte, também o litoral centro a norte do Cabo Carvoeiro e o céu pouco nublado nas regiões centro-sul. E vendo então o porquê de tudo isto na nossa carta de prognóstico de superfície, válida para hoje às 12 horas, podemos ver de facto uma depressão relativamente cavada a oeste, noroeste dos Açores, com o sistema frontal associado. Sobre Portugal continental temos a influência de um anticiclone que está a sudoeste do território do continente e a aproximação de um sistema frontal de fraca atividade ao Minho e Douro Litoral. Assim, em pormenor para a região norte, aqui e para já, o céu geralmente muito nublado, já ocorrem períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral. Essa precipitação pode-se estender também aos distritos de Vila Real e Viseu, isto até meio da tarde. A partir do meio da tarde, temos boas abertas nas regiões do litoral. O céu permanecerá muito nublado no interior, no entanto, é pouco provável que haja precipitação, ao contrário do dia de ontem. As temperaturas máximas são mais elevadas no litoral da região norte, a variar entre os 17 e os 18 graus, e no interior cerca de 14 a 16 graus. Para a região sul, centro, aliás, aqui vamos ter muita nebulosidade a afetar as regiões a norte do sistema montanhoso Monte Juntos de Estrela. Poderá haver precipitação fraca, mas é pouco provável no litoral a norte do Cabo Mondego. Para as regiões a sul do sistema montanhoso, temos pouca nebulosidade. No entanto, temporariamente haverá uns períodos de maior nebulosidade entre o meio da manhã e o meio da tarde, mas sem precipitação. Temperaturas máximas aqui em ligeira subida, 21 graus é o que se prevê para a capital, 20 para Leiria, para Santarém 23, para as regiões do interior, 13 apenas para a guarda e 20 para Castelo Branco. Na região sul, aqui temos céu pouco nublado ou limpo, no entanto, temporariamente nas regiões do Alentejo vai haver um aumento de nebulosidade entre o meio da manhã e o meio da tarde, sem precipitação, aqui as temperaturas a subir ligeiramente, a variar entre os 20 e os 22 graus em toda a região. O vento é, em geral, fraco a predominar do quadrante a oeste, no entanto, a superar moderado nas terras altas e a rodar para o quadrante sul, no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, a partir do meio da tarde. Na costa ocidental, temos ondas de noroeste com um metro e meio, na costa sul do Algarve, ondas de sudoeste inferiores a um metro. Na Madeira, aqui muita nebulosidade, o vento fraco, a moderado do quadrante sul, temperatura máxima prevista para o Funchal é de 23 graus e ao largo do Arquipela, temos ondas de norte com um ou um metro e meio. Nos Açores, aqui período de chuva-água, seis por vezes fortes, acompanhados de trovoada, o vento moderado a forte do quadrante sul, a superar com rajadas até 65 km por hora e que poderão atingir os 80 km por hora no grupo oriental, temperaturas máximas na casa dos 23 a 24 graus e as ondas são de sul ou sudoeste com 2 a 4 metros. Na Europa, temos ainda, na Europa Central, temperaturas bastante amenas para esta altura do ano, como Esterdão com 18 graus, Berlim com 19, sobre Itália tem por se ver com precipitação por vezes forte, eventualmente rajadas fortes e Madrid com 16 graus de temperatura máxima, João. Próximos dias, Maria João. Para amanhã, um dia de céu pouco nublado ou limpo, até com uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, não deverá haver precipitação, pelo menos até sábado. Eventualmente, no domingo, poderá vir alguma precipitação, do modo geral, sobre o território do continente. Temperaturas? As temperaturas amanhã vão subir um pouco, depois vão se manter no fim de semana e, em princípio, na segunda-feira, há uma tendência para descer. Obrigado, Maria João. Até amanhã. Até amanhã, João.